Opa, Ricardo Sander aqui, vamos lá pro hino 39, vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. Antes não se esqueça, se inscreva no canal e também tem os dois canais que eu deixo na descrição do vídeo aí do Guilherme Sander, meu filho, violinista, e também do Estação Fire Strings. Vai lá na descrição, segue lá, segue a gente no Instagram, tá tudo lá embaixo, só você clicar. Vamos lá, vou tocar e ver no que eu posso te ajudar. Vamos lá, vamos lá. Bom, hino bem simples. Um hino também mais tranquilo, não é o hino de tocar muito rápido, tá bom? Arco mais dentro do quadrado, porque tem as... Aproveita o arco, né? Curto, longo e longo, né? O arco curto, mais curto nas colcheias e um pouquinho mais de arco nas seminimas e mínimas. Cuidado porque frases curtinhas, tá bom? Entre a semifrase e a semifrase, né? A semifrase é a vírgula pequenininha e a vírgula maior no inário é a frase. Então, cuidado, notas de dois tempos, né? E às vezes, por ser um hino mais tranquilo, mais sereno, você vai... Eu desejo o Senhor... E aí você já perdeu o tempo, né? Então, claro que isso daí vai do pessoal que tá cantando também, né? Se não, não dá pra fazer direitinho. Então, mas fica atento em quem tá cantando, vai junto com quem tá cantando, que é sempre, geralmente, a grande maioria das pessoas que estão na igreja, né? Mas o grande segredo desse hino aí, a maior dica que eu posso te dar, que eu acredito, é... Cuidado nas respirações. Esse hino é fácil, fácil, fácil pra você perder tempo em cada uma dessas respirações que aparecem. Sempre tem notas de dois tempos aí, nos finais, né? Às vezes, de três tempos. Ok? Cuidado com as respirações. Esse hino é louco pra você aí começar num tempo e terminar bem mais lento. Espero que eu tenha te ajudado. E, se você tem gostado, assista todos os outros hinos. Tem as playlists aqui com os hinos, já em sequência, pra você seguir e ir treinando. Ok? Tem os hinos também que eu toco. Segue os canais que eu te pedi lá embaixo, dá uma forcinha aí pra gente, tá bom? E eu agradeço. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.